Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu gostaria de começar um novo curso de Prezi. Eu utilizo o Prezi desde 2011, quando eu comecei a ministrar cursos de Prezi. Então aqui no meu usuário Prezi, eu tenho mais de centenas de Prezi montados aqui no usuário da Confid. E aqui você tem o meu usuário pessoal, que eu também tenho várias apresentações feitas em Prezi. O que é o Prezi, para quem não conhece? É um formato de fazer apresentações muito mais bacana do que o PowerPoint. Ele permite a você criar essas apresentações com zoom, que são muito mais cativantes e mais importantes. Estudos mostram que a memorização de uma apresentação que utiliza zoom, que utiliza o conceito da Big Picture, que é uma imagem que representa a sua apresentação, é muito maior do que em apresentações lineares. E o Prezi acabou de reformular o site, então você pode ver que está muito mais interessante para quem já conhecia. E você pode escolher vários templates para marketing, para vendas, para negócios e para educação, que é uma das minhas paixões. Então vocês podem navegar aqui no novo site, conhecer um pouco mais do Prezi. E uma coisa que o Prezi também está colocando agora, é o Analytics. Então no Prezi Business, ele tem a opção de monitorar as pessoas que visitaram e que links eles clicaram nas apresentações. Enfim, esse é o Prezi e uma coisa muito bacana. O Chris Anderson é o idealizador do TED. E olha só, ele utiliza o Prezi e ele coloca aqui o seu depoimento para a Prezi. Então vamos lá, para a gente começar, é muito simples. Basta você clicar em começar ou experimentar o Prezi Next. Essa é uma outra grande novidade. A Prezi lançou a nova versão. Além do Prezi Classic, que é o antigo Prezi, agora eles lançaram uma versão chamada Prezi Next. E para você se cadastrar é muito simples. Basta você clicar em começar ou no Prezi Next, ele vai te dar essas opções de assinatura. Obviamente, ele sugere que você utilize a Plus. Então, essa opção é muito importante porque você pode fazer o acesso offline do Prezi. Então você pode editar usando o Prezi Desktop. Mas você tem a opção Grátis. Então minha sugestão para quem vai começar é começar aqui no Grátis. Basta você clicar em Continuar e você vai fazer um cadastro simples. Lembrando que na Grátis você tem aqui as opções. Você tem 100 MB, se eu não me engano, mas todas as suas apresentações ficam públicas. Então não utilize a conta Grátis para apresentações que são confidenciais. Eu vou criar uma nova conta. Eu já tenho tantas contas que eu nem lembro. E eu vou usar aqui o e-mail do comercial Elementa. Elementa é uma agência digital coletiva. Depois eu explico um pouco mais sobre a Elementa para vocês. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma senha. E aí basta você criar sua conta Grátis. Nessa aula vai ser muito rápida. É mais para vocês conhecerem e saberem que é muito rápido você ter sua conta no Prezi. Mas depois eu vou dar uma dica para você conseguir fazer um upgrade gratuito para a primeira conta paga do Prezi. Quando você entra, ele pede para você dizer o seu perfil. Então eu vou colocar aqui que é vendas. Porque eu estou utilizando o comercial da Elementa. Então eu vou escolher esse perfil. Vou para o próximo. E notem que ele já entra no Prezi Next. São as novas contas da Prezi. Então vamos lá. Para você começar, você pode começar, obviamente, com os primeiros passos. Então ele vai te direcionar para um tutorial. Então a gente pode navegar um pouco nesse tutorial. Mas logo eu vou montar um Prezi em branco aqui com vocês. Então vamos lá. O tutorial, ele pede para você ir clicando nos tópicos. E ele vai mostrando como a Prezi mudou. Eu achei muito legal esse jeito dele apresentar. Quando você clica, ele elimina o que estava escrito e ele coloca o novo visual. Então esse Prezi Next realmente promete revolucionar a forma de fazer apresentações com a Prezi. Então vamos lá. Aqui ele pede para criar um Prezi. A gente pode voltar aqui para as nossas apresentações. E aí para você começar a sua apresentação, basta clicar em nova apresentação e ele vai abrir o seu primeiro Prezi. Então eu vou terminar essa aula aqui só mostrando como que você começa o Prezi. E na próxima aula eu vou começar com mais detalhes, dando outras dicas de como usar o Prezi. A primeira coisa que ele mudou foi os modelos. Os modelos do Prezi eram muito... Eu não gostava, eu achava muito simples. Mas agora eu estou percebendo que eles evoluíram muito. Os templates da Prezi estão muito mais legais. Estão muito mais profissionais aqui. Então a gente pode escolher o template que a gente quiser. Então eu recomendo muito você que está começando, principalmente, a usar templates. Porque eles te dão muitos insights de como você pode explorar o conceito da Prezi. Então esse tipo de imagem também é muito bacana. E vamos usar esse modelo só para a gente começar a aula. E depois vocês vão acompanhar esse novo curso. Eu lembro que essas aulas são gratuitas, mas se você se inscrever nos cursos pagos, vocês têm a mentoria, que isso é muito importante. O Prezi, ele é relativamente simples de você usar. O desafio é você adaptar, pegar os macetes de como migrar uma apresentação em PowerPoint para o Prezi. Tem vários macetes, principalmente, para fazer roteiro. Então notem que aqui ele já praticamente dá os primeiros passos. Criar um Prezi, nomear o Prezi, adicionar um tópico. Então ele tem uma mini aula aqui para você acompanhar. Então ele mostra rapidamente como que você faz. Adicionar subtópico. Então vamos lá por partes. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para a gente começar. O Prezi mudou bastante a interface. Antigamente ele só tinha um menu, um menu inserir e um menu... Vamos conhecer um pouco a nova interface. A Prezi, mais uma vez, mudou bastante a interface. Agora você tem os menus arquivo, editar. A gente está acostumado em vários programas, o inserir aqui. Antigamente só tinha dois menus, o inserir e o personalizar. Agora a gente tem essa divisão. Ver, plano de fundo, ocultar comentários, apresentar e ajuda. Uma das principais mudanças é que agora você não tem todas as telas em uma visão só. Uma coisa muito bacana é que a Prezi fez o seguinte. Você tem os tópicos principais. E quando eu clico aqui, por exemplo, no tópico 2, ele vai abrir os subtópicos. Então se eu quiser incluir mais um subtópico, eu coloco mais um subtópico. E aqui ele mostra a sequência. Então aqui é o novo subtópico que eu coloquei. Então dessa forma ele trabalha como se fosse um mini Prezi dentro do Prezi principal. E se eu voltar aqui para a visão geral, uma outra coisa que as pessoas agora confundem é como que é a trilha. Porque antigamente aqui no canto esquerdo embaixo é onde eu tinha a edição da trilha. Agora a edição da trilha é feita alterando a ordem dos tópicos principais. Então uma vez que eu alterei a ordem, eu já alterei a sequência. Isso aqui eu já tenho minhas dúvidas, porque a gente estava acostumado a usar a trilha. Então aqui vai mudar um pouco o conceito de quem usava o Prezi. Então pessoal, para uma primeira aula, onde eu ensinei como se inscrever no Prezi, eu acho que já está suficiente. E aqui você pode também visualizar os seus Prezi. Aí você volta para o seu dashboard. Agora nós estamos aqui no painel de controle aqui do Prezi. E quando você clicar em comercial aqui no seu nome, no nome de usuário, configurações da conta, você vai para a área de configurações da sua conta. Uma coisa muito chata para nós usuários é que antigamente a Prezi tinha a opção de você indicar três amigos e conseguir fazer o upgrade. Eles tiraram essa opção e agora se você quiser fazer o upgrade, você precisa realmente clicar em fazer o upgrade e escolher um dos planos. O standard, o plus e o premium. Antigamente o standard se chamava enjoy. E a gente conseguia, indicando amigos, conseguir licenças do enjoy. Infelizmente eles tiraram, agora precisa pagar. Então ou você coloca o mensal, você paga mais alto, ou você escolhe a fatura anual. E lembrando que apenas a partir do plus você consegue fazer o acesso offline. Ou seja, você consegue editar o Prezi sem a necessidade da internet. Bom pessoal, espero que tenham gostado dessa aula inicial aqui da Prezi. Realmente a Prezi está melhorando, mas obviamente é uma empresa, então eles têm que focar no lucro e nos resultados. Mas a dica para vocês é a seguinte, se você vai ter um coletivo, um grupo, uma pequena empresa, ou uma área como marketing, comercial, não precisa necessariamente assinar para todo mundo. Você pode assinar uma licença e as outras pessoas usarem licenças gratuitas. Então você cria uma licença paga e as outras podem acessar aquela licença. Você cria os Prezi na licença principal e compartilha com as outras pessoas. Porque você pode compartilhar o Prezi adicionando colaboradores. Você pode adicionar colaboradores, exportar PDF, mas isso fica para a próxima aula. Nas próximas aulas vocês vão acompanhar mais dicas. E lembrando, novamente, eu vou lançar de novo o curso de Prezi. E para quem fizer o curso pago, naturalmente vai ter suporte, vai ter acesso a um grupo exclusivo no Facebook. E tirar suas dúvidas de forma personalizada. Pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam o canal e até a próxima aula. Opa pessoal, eu ia esquecendo de apresentar a Elementa, que é um coletivo de marketing digital, conteúdo e vídeos. Muito bacana, que é um sonho antigo de criar um grupo e um coletivo de profissionais para atuar em rede de forma colaborativa e criando uma rede de confiança. Então entrem no site da Elementa e cliquem aqui em grupos colaborativos para vocês verem um vídeo meu onde eu explico o conceito. A SBAP, opa, que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, que também é um sonho antigo de criar uma rede de profissionais de apresentações, principalmente com Prezi. Eu tenho o meu blog, marciocabe.com.br. Aqui você tem os principais canais, principalmente o YouTube, para vocês acessarem. E os meus artigos. Aqui eu escrevo vários artigos sobre vários temas. E o meu site de palestrante. Eu tenho várias palestras muito bacanas e adoraria que vocês conhecessem. Vários desses links têm vídeos das minhas palestras. Pessoal, agradeço e eu espero ver vocês nas próximas aulas de Prezi. Compartilhem com seus amigos. Um abraço e até mais!